Salve galera, boa noite a todos Vou fazer outro vídeo de novo Naquela casa onde teve algo sinistro Então a gente vai tentar uma comunicação nova aqui Eu tive que botar para carregar O K2 descarregou no último vídeo Então eu vou acender uma vela novamente No mesmo local Caralho, olha isso Parece que a lanterna está oscilando Parece que a lanterna está piscando Parece que a lanterna está piscando Eu vou ver se eu trago a lanterna mais para perto aqui Vou posicionar, acho que melhora a câmera Olha isso Olha a lâmpada lá em cima Ela brilha no escuro Caraca, olha Peguei o gravador Estou com o gravador aqui também Está desligado O K2 está aqui também Está desligado Vou ligar daqui um pouquinho Vamos fazer essa comunicação aí Só posicionar aqui Posicionar aqui De maneira que Eu consigo aqui Acho que eu vou trazer a lanterna para cá Vou virar a câmera aqui, galera Que bom era se eu conseguisse gravar de cima Mas não sei se eu vou conseguir Vou pegar bem o vídeo aqui Galera, o relógio continua parado Vou mostrar para vocês ali Vou virar a câmera Vou colocar o K2 aqui Vou pegar o K2 aqui O que é isso? Opa, 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 estribar-me para cá. Opa, opa, estribar-me para cá. Opa, opa, estribar-me para cá. Opa, 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 opa. O K2 aqui deu uma estralada. Opa, opa, estribar-me para cá. Existe algo aqui nesse local, nesse momento? Vou acender o rádio gravador. Aí já botei para gravar. Tá, tá, acho que tá. Se há alguma coisa aqui, interage aqui agora, neste momento. Cara, parece que a lanterna tá meio que dando umas tremidas. Tá mesmo? Tá. Cara, aquele dia apareceu um negócio estranho na cadeira. Foi sinistro na sombra. Tá. 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 Eu peço nesse momento. Eu peço nesse momento. Existe algo aqui que pode se comunicar? Entre comunicação aqui agora nesse instante. A gente... Olha. Tchau. E aí 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 Eu vou apagar aqui a lanterna um pouco galera Ou eu vou Tentar Fazer algo diferente aqui com a lanterna Vou tentar botar ela por baixo da mesa Só clarei o chão ali E aí 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 O K2 aqui não deu muita Energia Vou botar ele aqui No lugarzinho dele Tô curioso Olha a vela não para Tô curioso pra escutar aqui Eu voltei Eu voltei para gravar Eu voltei para gravar E aí E aí E aí Eu voltei para gravar Alguma coisa E aí 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 O cara Aquele dia Apareceu um negócio estranho Na cadeira Foi sinistro Na sombra A gente está gravando aqui, galera. Eu peço nesse momento, existe algo aqui que pode se comunicar entre comunicação aqui agora nesse instante? A gente pegou o áudio. 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 A gente pegou. A gente pegou o áudio. 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 O que é isso? Caraca, aqui no quarto está. Opa, aqui está também, vamos ver se eu consigo largar aqui. Opa, aqui está também. Existe algo aqui de energia nesse local aqui, acenda esse aparelho e faça comunicação aqui agora nesse instante. Opa, aqui está também. Opa. 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 Amém. 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 Aqui está tranquilo. Não deu nada. Mas o gente saca no 2 e continua assim, galera O meu nome continua, o meu enche-me, esse momento, eu vou ver Vou acertar a hora certa, meu nome Ele vai ficar direito Deixa eu só 1 segundo, meu 2 minutos 2 minutos 2 minutos 3 minutos 3 minutos 4 minutos Chegue próximo Caraca, mano É isso então, galera, vou desligar aqui Observou o vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like E aí 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 E aí